...faqueado ontem à noite no bairro do Rangel, aqui em João Pessoa. A polícia disse que a vítima teria reagido a uma tentativa de assalto. Esta usa do seu bufo écionada para ir até o bairro do Rangel, que fica na zona sul aqui da capital paraibana. Uma vítima de golpes de faca peixeira. Cidadão, aproximadamente 50 anos de idade. Você vê as imagens do nosso Edson Pessoa? O momento em que ele é retirado de dentro da ambulância e levado direto para a área vermelha. A cabeça enfaixada, porque justamente o golpe atingiu a cabeça da vítima. Conversando com a esposa da vítima, que não quis gravar entrevista, nem quis se identificar, e nós respeitamos, mas ela nos deu informação. Estava em casa com o esposo quando alguém, um suspeito drogado, invadiu a residência anunciando assalto. Foi quando o esposo reagiu e acabou sendo atingido com um golpe de faca peixeira na cabeça. A assessoria de imprensa do trauma disse que o homem recebeu alta já durante essa madrugada. E um homem morreu...